Então, no bai, no bai Leite e pifo, que até empadaçada Não tô por cento, eu começo a tá pra andar Poupos conosco, luta aposta badia Vou entrando a pifo, doce e busugádia Vão de paleta, mais que a faze nada Vivo de pegar o bazar destinada Desde buscã, liça falhada Nunca te liga, homens de fachada Tudo ora, trabalho dos livros Nem escata, aguenta, nem cochicha Redes são limites, perfeitas, tudo ora Atacama na pista, fã na casa pia que se pista Me ceba, falem de bans, ah Não tem monte na lista Cabeça de puta, cheio de ilusões Juleu, coféio, gada, banho e corrom Tudo que explica, que bada no chão É nossa, tem fai, putos malucão Ha No bai, viwana Procura a puta acha Androp, bloco, procura que exaustes Bas das pipocada Obstando a corrida, guita tem que acha Obstas que ele fazendo emboscada Dentro casa pia, me sou falhada Ups, obstacore pra casa De uma suborrança, pra escapar a facada Dê esse toque, rambona prega Com o cano na mala, se rola Pula, pideixa palhaçada Raca na mapa, nós nunca tá papa Cova de coca, que ele é só fachada Não diga pra romper, é melhor ser distrada Lúcio que flã Obstas da parcita, pega tá sapa Já corre, te deixa ser dama Já corre, esvazida, topada Putos, tá corre, tá sua, te casa Puta, desonata, as porras na cara Te me eliminar, é melhor ser distrada Opa aplicado Dentro colombes faz e corta-mato Unhas de gel, nem camesto e flabo Putos, tá corre, com o rabo apertado Eu tô ballama,�roz, pega os sanguitas pajado Pau, pau Pau master pegada os sanguitas pajado Pau, pau